nesse vídeo vamos falar sobre place itens essa propriedade que é fantástica no css3 é uma abreviação das propriedades aligning itens e justify itens mas antes você já sabe que nessa playlist de css você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades css então já se inscreve no canal já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente né joão é isso aí embora para a vinheta roda a vinheta lembrando que nós passamos o já que ela é um alias né é uma abreviação nós passamos dois valores mas caso você passe somente um valor ele vai ser utilizado para ambos tanto para aligning itens como para justify itens por isso que é interessante nós sabemos quais são os valores possíveis de place itens e você já sabe você já viu essas duas propriedades mas tá aí na tela de novo para vocês conferirem valor legacy valor alto normal stretch center start end flex start flex end lembra que isso aí tá modificando por causa da unificação do flex com grid self start self end left right baseline first baseline last baseline safe center unsafe center legacy right legacy left legacy center e os três globais initial inherit e unset a maioria desses valores nós já vimos exemplos práticos deles tanto em alias itens como também in justify itens afinal de contas place itens sobrevia como o Glaucio já explicou se você quiser saber detalhes de cada um desses valores não deixa de conferir essas duas aulas esses dois vídeos que já estão aí no caso do valor padrão como você tá vendo aí vai ser o valor alto ele vai pegar automaticamente o valor herdado é não então você precisa colocar aí o place itens nos filhos ele não vai herdar caso um elemento pai já tem a propriedade place itens vamos para o VS Code e vamos ver um exemplo vamos lá vamos criar então um arquivo novo vamos chamar ele de place traço itens ponto html vamos criar o nosso html padrão aqui com o nosso snippet aí da hcode que a gente já criou na primeira sessão vamos fazer o seguinte vamos colocar mais uma vez o display grid aqui no nosso bar e fazer algo parecido com o que já tá aparecendo aí do lado que a gente fez lá no justify itens então vou colocar um css aqui para as nossas dives vou colocar também um idf de você 200 pixels mesmo e um right também de 200 pixels height de 200 pixels e vamos colocar aqui o background color nesse caso vou deixar azul vamos mudar o nome ali o nosso isso deixar aberto com live serve aqui para a gente já visualizar vamos criar aqui os elementos né as nossas dives para elas poderem aparecer colocar uma margem também para poder fazer a separação aí visualizar isso lembrando que a gente vai ver outras maneiras de descolar tá tem propriedades pro layout grid que fazem isso a gente vai chegar lá ainda agora a gente vai ver aqui é a gente vai ver aqui o justify itens vou jogar no centro pare que ele já alinhou os filhos né e vou ver aqui exato e vou pegar aqui o alain itens e também colocar no centro nesse caso aqui como a gente tem quatro não dá pra ver perfeitamente que tá no centro também preciso aumentar a altura né do meu do meu container é então vou colocar aqui vh agora sim ele tem altura uma vez que eu jogo ele no centro né se eu vou deixar ele por exemplo é start a gente que ele vai para cima se eu colocar a gente veja que ele vai para baixo tá o alinhamento ele tá com base nas linhas que foram geradas para esse meu display grid tá bom então veja quando você passa o mouse em cima do bar dá para ver já as as três linhas que foram geradas né essas três células aí do meu do meu display grid então dentro dessa célula ele colocou na parte de baixo da célula ou na parte de cima da célula agora eu vou alinhar eu vou deixar no centro de cada uma dessas células desses quadradinhos aí tá certo do pontilhado que você tá vendo no nosso navegador tá bom isso aí então se eu quiser abreviar essas duas propriedades a gente utiliza place itens e aí eu posso utilizar sem ter apenas uma vez lembra que o valor vai ser copiado para a segunda propriedade o que vai continuar com o mesmo resultado se eu colocar isso aqui por exemplo start você vai ver que vai lá para o começo encosta em cima e do lado esquerdo se eu colocar em nas duas né exato ele vai encostar na parte de cá lembrando que a gente também tem o left e o right por causa do nosso display grid tá bom mas eu ainda posso falar qual é o valor de cada uma usando apenas o place itens basta eu colocar por exemplo aqui um start espaço e o valor da minha segunda né veja que o meu align itens ele ficou com o valor de start e o meu justify itens ficou com o valor de end é isso aí então nessa aula você viu place itens que facilita bastante para substituir né tanto o align itens quanto também o justify itens não se esquece se você não se inscreveu ainda se inscreve porque vem mais coisas aí mais novidades sobre css3 e lembra essa aqui é só uma aula das muitas aulas das centenas de aulas que nós temos no curso de css3 então imaginem se você já tem todo esse conteúdo aqui no canal do youtube imagino que te espera lá no curso css saaz exemplos projetos enfim muita coisa confere o link na descrição aí e se gostou se tá gostando deixa o like também o seu feedback no comentário a gente vai gostar de saber já tá aparecendo um vídeo aí sugerido para você assistir também clica aí que a gente se vê no próximo vídeo e até lá